Olá! Bom, hoje então vamos conversar sobre A Redoma de Vidro, ou The Bell Jar, da Sylvia Plath. Esse aqui então foi o livro que ganhou o Você Escolhe desse mês de junho. Muito bem. Eu andei checando alguns sites, alguns blogs e alguns canais que falaram, né, mencionaram alguma coisa sobre esse livro ultimamente. E eu percebi que existe, assim, um mito de que este seja um livro fofinho, praticamente um YA do século passado, alguma coisa do tipo. E, bom, gente, é o seguinte. Esse livro não tem absolutamente nada de fofinho, além da escrita da Sylvia Plath, que é deliciosa. Ela tem um domínio daquilo que ela tá escrevendo que é sensacional. Parece que você tá lendo poesia, sabe? É muito bonita a forma como ela escreve mesmo. E é importante que vocês saibam também que esse livro aqui não era considerado por ela um livro bom. Ela mesma considerava A Redoma de Vidro como um teste. Ah, vou escrever esse livro aqui só pra ver como é que as coisas andam, enfim. Ela revisou trocentas vezes antes de enviar isso aqui pra editora, tá? E mesmo assim ela nunca ficou contente com o resultado. Tem muita coisa de autobiográfico nesse livro aqui, tá? Esse verão de 1953 realmente aconteceu com ela. E o que aconteceu no verão de 1953? Ela entrou em depressão e resolveu tentar suicídio. De qualquer forma, o livro começa contando pra gente a história dessa menina que veio do nada, que era muito estudiosa, conseguiu bolsa de estudo em universidades muito bacanas, ganhava sempre prêmios, assim, de competições de redação, coisas do tipo, ela sempre ganhava. E um desses prêmios acabou sendo um estágio de um mês numa grande revista com sede em Nova York. A gente sabe que a Sylvia Plath trabalhou na revista Seventeen, que é uma revista que existe até hoje, que é mais ou menos como a Capricho, tá, de hoje em dia. Ela já tinha quase 20 anos, tá, quando isso aconteceu. Então não, ela não era uma adolescente. E bom, ela tá lá vivendo com todo aquele glamour, além desse estágio ela ganhou uma boa cantinha de dinheiro, né, pra poder se manter lá durante esse um mês e pra poder, enfim, se vestir, participar de eventos e tudo mais. Então ela entrou em contato com essa realidade de revistas femininas, em que ela recebia um monte de amostras grátis, de produtos que ela nunca tinha visto na vida. Enfim, puro glamour e sedução, e ela lá no meio. E é muito tênue a linha entre ela achando que tá tudo bem e, de repente, percebendo que não está tudo bem e despirocando completamente. É um, assim, em momento algum você vai perceber que a própria personagem vai perceber que tem alguma coisa errada. Com ela mesma. Ela tá ali vendo o que tá acontecendo com ela, né, no meio que ela se encontra, é uma coisa meio Holden Caulfield, tá, se você já leu o Catcher in the Rye. E, assim, até um pouco assustador você perceber essa menina que era tão normal, que levava uma vidinha tão regrada e tudo mais, de repente ela enlouquece. E é tudo escrito com uma delicadeza tão grande que você se perde, às vezes, quando você chega naquele momento que ela para de lavar o cabelo, para de lavar as próprias roupas e vai até o consultório do psiquiatra, e aí que você fala, ok, é isso mesmo que tá acontecendo com ela. Então, se a gente fosse resumir a história do Bell Jar, é a história de uma pessoa se descobrindo louca de repente. E é de repente mesmo. E, assim, relatos que eu já vi por aí, e, enfim, conversando com as pessoas e lendo várias coisas, é mais ou menos assim que acontece mesmo. As pessoas, elas são sugadas por essa situação, elas não percebem que aquilo realmente tá acontecendo com elas. Eu li esse livro aqui num momento, assim, da vida que é melhor as pessoas evitarem ler esse livro, que é aquela fase da adolescência em que você acha que você já sabe de tudo, sabe, ali dos 15, 16 anos. E no meio em que eu me encontrava, né, era muito comum a gente pensar em suicídio, era muito comum a gente pensar, assim, a gente se pegava conversando coisas do tipo, não, tiro no estômago, vai doer muito. Então, de repente, cortar os pulsos numa banheira quentinha não vai doer tanto. Então a gente tinha esse tipo de conversa e a gente achava que isso era super normal. E aí você vai ler a Silvia Plath falando sobre isso, porque ela tem esses momentos, assim, ela tem altas conversas com pessoas, assim, um cara falando assim, não, mas meu pai tem uma arma guardada em casa. E ela pensando, não, mas com que roupa minha mãe vai me encontrar a morte. Eu me lembro que um dia, depois de eu ter lido esse livro aqui, eu acordei realmente preocupada com que roupa minha mãe ia me enterrar, vocês não estão entendendo. Eu cheguei a separar uma peça de roupa, assim, deixar num cantinho do armário e avisar a minha mãe, olha só, mãe, quando eu morrer, você me enterra com aquela roupa ali. Isso é pra você ter uma ideia de tão normal que você acha que a coisa é, eu leio esse livro aqui. É lógico que o que aconteceu com ela sugou toda a energia da mãe dela, e, enfim, as pessoas ao redor dela sofreram junto. Mas ela vê isso de fora, ela conta a reação das pessoas que ela conhecia de uma forma, assim, sabe, bem de dentro da redoma de vidro dela mesmo. Em alguns momentos é até divertida que a escrita dela, você vai dar uma risadinha ou outra, realmente. Ela dá umas respostonas, assim, pras pessoas de vez em quando, que são sensacionais. Mas é isso então, gente. Fica a dica aí pra vocês de um livro espetacular, tá? Você aí que gosta de ler e que nunca leu a redoma de vidro, procure no sebo mais próximo de você, tá? Eu sei que tá mega esgotado, eu tentei procurar agora nesse antivirtual, não encontrei nenhum em português, mas deve ter em sebo físico, tá? Não deve ser tão difícil de achar, não. E quem domina inglês, se joga nessa edição aqui, que além de tudo é linda. Eu adoro a capa desse livro. Livro espetacular, tem que ser lido, só toma cuidado com o momento em que você está, tá? Se você tá num momento, assim, de tristeza, introspecção, é melhor deixar passar, tá bom? Sério. Não vão fazer que nem eu fiz e deixar a mãe preocupada, porque você tá pensando na roupa que você vai ser enterrada, tá bom? Então é isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de compartilhar. Beijo pra todo mundo. Até mais.